Ah, sabia que a Sally gosta de League of Legends, mano? Fiquei sabendo esses dias. Ela gosta de League of Legends. E eu também. Temos tudo para dar certo. E aí, minha cremosa? Fiquei sabendo que você gosta de League of Legends e eu não tanco o quanto você é gata. Gostaria de jogar na minha casa? Fique longe de mim, seu nerdola, filho de uma p... I don't understand this. You take me, I can't feel it. My heart is damaged.